Fala aí galera, tô feliz, hein mano, consegui um negócio bem legal aqui no Jeep Renegade aí Essa semana rodando com ele na gasolina, 100% tanque gasolina Eu sempre menciono aqui, um dos muitos vídeos que eu vi antes de pegar o carro, né Porque já era o carro que eu queria, tá ligado, se eu fizesse 5 Eu sabia que ele não ia fazer tipo 3km por litro, sabia que ele ia fazer um pouco Sabia que ele era um pouco beberrão, mas também nem tanto, né Então eu vi esse vídeo, o cara falou que fazia 6km por litro no Renegade dele com gasolina Podium, né Aí eu falei, caralho, eu tenho certeza que eu consigo uma média melhor que a desse cara E tá aqui o resultado galera, primeira semana, aí vocês estão acompanhando, né Sempre enchendo o tanque aqui, já pus 60 litros de gasolina nele Sempre rodando do meio tanque pra cima, né E olha só que coisa linda galera É claro que essa medida aí do contador de bordo, não sei porquê Desde que eu pus gasolina ele tá errando pra menos Quando usava álcool ele acertava, ou então, assim, vamos supor, o carro fazia Aliás, ele sempre errou pra menos esse carro, né O carro fazia 8,5 na minha planilha, no computador de bordo ele marcava 8, né A mesma coisa tá acontecendo agora Foram 126km rodados e 12 litros abastecidos Então isso é o que? É 10km por litro, 10.1 na minha planilha, né Que faz os cálculos certinho Então galera, eu tô feliz, mano Tudo bem que não foi aquele uso urbano, né, assim, de ir e voltar do trabalho É um uso urbano mais, assim, tranquilo, né Durante quarentena, sem trânsito, saindo fora de horário de pico, né Uma sempre fala que eu trabalho em casa Eu tenho a maior conquista profissional da minha vida Trabalhar em casa, coisa que eu mais gosto Eu trabalho em casa, então eu não perco o horário de pico, né Às vezes eu pego um trânsito aí misto, né, com estrada e tal Muita via expressa Então, 10km por litro, mano É claro, semana aí eu peguei mercado, farmácia, essas coisinhas assim, né Não peguei muito trânsito, hospital também Então eu tô feliz, mano É uma médiazinha legal, né É claro que ela ainda é baixa, né É uma média assim que eu acho que eu consigo chegar uns 11, 12 Eu vou botar a Militec agora Não essa semana, provavelmente na próxima Já vou pôr o Militec pra começar a fazer as médias com Militec, né Lembrando que a minha tigua, ela fazia 12km por litro nesse uso misto, né Mesma situação de uso estrada e urbano fora de horário de pico Era 12km por litro na gasolina, né Isso aqui tá fazendo 10, só que a tigua tinha Militec Por isso que eu acho que aqui eu consigo uns 11, 12, tranquilo Depois que eu pôr Militec nesse carro, tá certo Então é isso aí, mano Se você quiser saber mais sobre as minhas técnicas aí de direção econômica Tem aqui no canal, né Tem vídeo aí com algumas dicas aí Eu acho que eram 13 dicas, né Guia definitivo pra você economizar combustível Mas é aquela história, mano É o pé leve, é o pé de anjo, tá ligado Você tem que dirigir sempre pisando o mínimo possível no acelerador Sem muita aceleração que você consegue, né Claro que se você pegar uma situação de muito trânsito Aí não vai ter jeito, né Talvez um dia eu acabe pegando isso daí Por ocasião do destino E aí eu vou dizer pra vocês aqui quanto o carro faz, né Aqui em São Paulo, capital, tá certo Aí, mano, 10km por litro na gasolina Tá ótimo, mano Eu tenho a experiência que eu vou... Será que eu consigo bater a média da Tigo De 17km por litro na estrada? Não sei Tô louco pra sair a bacina da Covid Vou poder pegar a estrada E aí a gente volta aqui contando essa... Vamos fazer a hora da verdade, tá certo? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau